Fala galera, trader ordinário, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal Pessoal, Baby Doge, quando a queda é grande, a alta é melhor ainda, né? Falo diariamente pra vocês aí, pessoal, olha aí, olha aí Que top, pessoal, olha onde a nossa Baby veio buscar aqui, ó E eu falo, Baby Doge é promoção, galera Por isso que eu falo, entre no nosso grupo Telegram, vocês vão ter muitas informações Olha onde a maioria comprou, agora a maioria tá comprando onde? Nessas regiões de alta E qualquer correção você vai tá negativo, porque você começa a comprar no topo, tá? Só que o preço dela tá muito barato ainda Vamos ver aqui, olha aí, olha essa alta que começou aí, ó Força compradora, tá? E tá engatilhado, que ando de uma hora, tá? Olha, ó E ó como tá começando a ficar aí, pessoal, eu falo pra vocês diariamente, pessoal Baby Doge, essa moeda vai fazer muita gente milionária, pessoal Quem não acreditava em Chiba Inu, quem não acreditava em Dogecoin, tá aí E qual é a moeda mesmo que mais não para de crescer? É a nossa, é a nossa É, deu o nome agora, fugiu Baby Dogecoin, galera Baby Dogecoin, então olha aí, agora é isso aqui, ó Romper essa região, só esse paviozinho aí Então tem duas regiões fortes, aqui e aí Só que acredito na nossa Baby Doge E notícias vem aí, ó O que é melhor, o que Baby Dogecoin sem taxa, com apoio, simplex, então tá, olha aí, ó Sem taxa, pessoal, pra você estar comprando por apenas uma semana Compre qualquer quantidade de Baby Doge na guarda com zero taxa E aí? Baby Doge com várias parcerias, tá? Não para por aí não, e olha aí, ó Ele pode ser um Baby, mas nunca o subestime Então tá dizendo aí, não subestime a nossa Baby Doge, galera Não subestime, por quê? Por trás do nome fofo há uma força enorme E Baby Dogecoin, olha aí, ó, tá? Criptocartão, então tá vindo aí, ó Cartão, NFTs, pagamento, doação e pagamentos O que mais? Então, galera, olha aí o que que tá vindo aí, ó NFTs, cartão de crédito, então quer dizer Onde essa moeda pode chegar, pessoal? Aonde essa moeda pode chegar? Só se fala dela aí Ó, agora pagamento que postou falando dela, ó, tá? E a comunidade, 1 milhão e 472 mil Olha aí, não para de bater recorde Só cresce Teve uma pequena queima 9 horas aí, tá, pessoal? De 2 mil milhões de Baby Dogecoin Então deixa lá, inscreve no canal, pessoal E não perca tempo, tá? Onde eu compro essa moeda? Tem um link abaixo da corretora GateU, tá? Abaixo do vídeo aí, você entra aí Que tem um link da corretora GateU Já se inscreve agora mesmo, tá? E quem pensa em comprar essa moeda No momento é agora, tá? E olha as informações aí Simplex, junto com nossos parceiros Baby Dogecoin e Guardo Alix, ó Preparamos um presente especial pra você E aí você pode tá comprando Sem pagar taxa nenhuma, tá, pessoal? E olha aí, número 1, tá? Nascer o TicTac, ó Baby Dogecoin, ó E ser o Tic, aí vocês sabem O que que significa, né, galera? Então, a nossa Baby Doge A gente sempre batendo recorde aí Não para de crescer, tá? E olha aí, a espingarda tá apontada pro ar, né, pessoal? Tá apontada pro ar Segura a espingarda, tá? Só precisa...